Nesse editorial, eu quero fazer uma análise com vocês de uma matéria publicada no Gazeta do Povo e diz o seguinte Financiamento do Hamas dispõe de ajuda no Brasil e o Qatar é a cabeça da serpente, diz ex-membro do Mossad. Eu vou fazer a leitura desse artigo para que a gente possa entender um pouco mais, mas eu tenho um compilado de notícias aqui que eu separei atinentes a esse assunto que vai abrir um pouco mais os seus olhos sobre o que está acontecendo no mundo e o porquê é tão assustador os prelúdios do avanço desse Estado Islâmico, desses grupos terroristas, o Estado Islâmico é um dos grupos terroristas, de como tudo isso acontece. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui em mais um editorial do nosso canal. Antes de entrar nessa matéria do Gazeta do Povo, eu queria só fazer a leitura de um post que o deputado Alberto Fraga fez. Se sua voz não tivesse poder, eles não estariam tentando te calar. Então, lembre-se que sempre que alguém vai refutar você, vai tentar te calar, é porque sua voz tem poder. Então, eles estão preocupados. Essa é a grande preocupação deles. Está dado o recado. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, eu quero analisar com vocês essa matéria aqui da Gazeta do Povo, onde diz que o Grupo Hamas tem financiamento aqui no Brasil. Qatar, o rico, pequeno país que sediou a Copa do Mundo, FIFA em 2022, você deve lembrar da Copa do Mundo no Qatar, que aconteceu há pouco tempo, é a principal força subestimada e raramente mencionada por trás do financiamento do grupo terrorista Hamas. Então, muita gente já achava que era só o Irã que era o principal financiador do Hamas. Não é bem assim. O Qatar, que é esse país que sediou a Copa, ele também tem uma atuação muito grande financiando grupos terroristas. A afirmação é de Udi Leve, 60 anos, um dos maiores especialistas em terrorismo do mundo e ex-chefe de divisão do Mossad. O Mossad, para quem não sabe, é o Instituto de Divisão e de Pesquisa de Israel. É como se fosse a Abim israelense, só que eles são bons. Então, eles têm um trabalho de inteligência que é considerado um dos melhores do mundo. Então, ele é o líder do Mossad ali, o presidente do Mossad, o chefe do Mossad, da divisão do Mossad, e ele deu uma coletiva de imprensa lá para a Gazeta do Povo e participou da quarta-feira nessa entrevista e ele deu essas declarações. O dinheiro vem também do Irã, de empresas de investimento do Hamas e de doações, muitas delas em criptomoedas. Então, o próprio Hamas, esses grupos organizados em facções, eles têm empresas de investimento. Então, muitas dessas grandes empresas que você tem, que você vê por aí, por detrás delas pode estar o financiamento de grupos terroristas. Ela também afirmou que os terroristas dispõem de uma infraestrutura formada por empresas de fachada em toda a América Latina, incluindo o Brasil. Respondendo à reportagem, Levy disse que é inacreditável o que está acontecendo na América Latina. Há centenas de empresas de fachada do terrorismo sendo abertas no Equador, Paraguai, Argentina, Chile e Brasil. As presenças das organizações terroristas, exemplificadas pela relação entre o primeiro comando da capital e o Hezbollah, equivalem a uma infraestrutura que ameaça a segurança da região. Então, sabe, eu noticiei há poucos dias para vocês as ligações do PCC, o primeiro comando da capital, com o Hezbollah, e é vinculado ao grupo Hamas, que é uma teia de terrorismo mundial. E esses grupos, essas facções criminosas que atuam no Brasil, eles estão ao mesmo patamar desses grupos. Não fazem o terrorismo como eles fazem, mas tem a mesma estrutura técnica, a mesma teia de organização que esses membros do crime, membros de facções terroristas, de instituições terroristas. E o Brasil é alvo disso. Vamos lá, só para que você fique antenado aqui, quais são os grupos terroristas mais conhecidos da atualidade? Os principais grupos, tá? Essa matéria aqui é do Brasil Escola. É o Al-Qaeda, Boko Haram, o Estado Islâmico, as Farc, o Novo Ira e o Talibã. Então, esses são os principais, e para você ter noção, o Hamas nem é um desses grupos que está previsto aqui. Nem assim como também o Hezbollah não está aqui. Mas são grupos de alta periculosidade. Então, essa teia, esses grupos políticos fundamentalistas, e muitos se tornaram, por exemplo, as Farc, se tornou partido político. O Hamas também se tornou partido político. Então, essa teia que acontece mostra o quanto eles estão estruturados e arraigados, inclusive dentro da política. Inclusive dentro da política. E também, como eu mostrei para vocês aqui, tem empresas de fachadas, empresas de investimentos que movimentam todo este crime organizado, todo esse movimento terrorista. O que acontece também com as próprias facções criminosas que acontecem aqui no Brasil. Você acha que não tem grandes empresas por detrás disso? É lógico que tem. Matéria do Poder 360. Os Estados Unidos incluem uma rede da Al-Qaeda no Brasil. A lista de terroristas. Pelo menos três indivíduos e duas empresas teriam relação com o grupo fundamentalista islâmico no Brasil. O que é o ponto aqui? Essa matéria é de 2021. Para você ver há quanto tempo esses grupos terroristas atuam aqui no Brasil através de empresas e agora que essa linha de raciocínio começa a ser buscada de volta por causa das ações do Hamas. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou nessa quarta-feira uma rede do grupo Al-Qaeda no Brasil. A sua lista de terroristas. A inclusão foi confirmada pela Embaixada Norte-Americana. E aqui tem a íntegra da lista. E aqui fala das empresas, das instituições que são ligadas a esses grupos terroristas para financiar os grupos terroristas. Rádio Câmara, a ABIN brasileira também confirmou a ameaça do Estado Islâmico ao Brasil. Vocês são os próximos alvos. E aqui é perigoso isso aqui. Isso aqui é desde 2016. Para vocês verem que isso aqui há muito tempo, há muito tempo vem sendo discutido como o avanço desses grupos terroristas vão alcançar o Ocidente como um todo. Vocês são os próximos alvos. A ameaça foi feita em novembro passado, isso em 2016, pelo grupo terrorista Estado Islâmico em conta no Twitter, dias após os ataques terroristas em Paris. A mensagem foi postada na conta de Max Mihalchardt, um francês que foi para a Síria em 2003 e juntou-se ao grupo terrorista. Então o que a gente percebe aqui? Há uma ligação de grupos que ficam, inclusive, pegando aquelas pessoas adeptas para se filiarem a esses grupos terroristas. E aí, o que a gente viu esse final de semana no Brasil? Movimentos pró-Ramás, movimentos pró-Palestina. E aí, é onde você vê ali, separando o joio do trigo, quem está movimentando pela Palestina, que acha errado o que está acontecendo com o povo palestino, e quem está pelo grupo Hamás. E esses que estão pelo grupo Hamás são cooptados. Então essa militância de esquerda, eu vejo que ela atua, principalmente, esses que estão fazendo aí propaganda pelo Hamás, como uma cooptação de idiotas úteis que vão servir a esses grupos. Matéria do G1 aqui, ó. Captura de guerrilheiro revela a base das FARC no Brasil. Um relatório sigiloso produzido pela inteligência da Polícia Federal, joga por terra o discurso do governo brasileiro de que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia não agem do lado de cada fronteira. De acordo com o documento datado de 28 de abril, a guerrilha colombiana não só tem violado sistematicamente a fronteira Colômbia-Brasil, como tem utilizado o território brasileiro para negócios, especialmente do narcotráfico. Ou seja, isso aqui em 2010. Mostra que essas redes de narcotraficantes, de crime organizado, de facções criminosas, como tem no Brasil, de terrorismo, são redes interligadas. Todas estão em total sintonia. Ou seja, um ajuda o outro. Você deve lembrar do caso lá do Carvajal, onde a Venezuela financiava partidos de esquerda pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Tem denúncias sobre isso. E aí, vamos lá. Mais uma matéria. Matéria do jornal Metrópolis. A ABIN viu o risco do Brasil virar nova rota alternativa do Estado Islâmico. Relatório de inteligência da ABIN foi feito em 2015, quando o grupo terrorista realizou uma série de ataques no mundo. Essa matéria foi publicada em 2022 e mostra que o Estado Islâmico utiliza o Brasil para criar uma nova rota. E isso, desde 2015, esse estudo vem sendo feito. Outra matéria. O brasileiro é preso pela Polícia Federal após tentativa de viagem para se juntar ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico, reitero, mais um dos grupos terroristas. Investigação em andamento apura conduta criminosa de brasileiros que integram e promovem organização terrorista. Vamos lá. Tem mais matéria. Polícia Federal faz ação contra suspeitos de aliciar menores para o Estado Islâmico. Mandatos foram cumpridos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí, onde que eu quero chegar com tudo isso? O que que eu quero que vocês entendam? Há, hoje, um trabalho de doutrinação de fazer com que essas ações desses grupos terroristas sejam normalizadas. E, o pior, sejam defendidas em grupos acadêmicos, em grupos ideológicos de esquerda, de partidos. Isso, cada vez mais, vem tomando corpo e proporção dentro do Brasil e na América Latina como um todo. Não são poucos os estudos, inclusive norte-americanos, que demonstram isso. E esses grupos de esquerda são um ambiente perfeito para a proliferação de grupos terroristas, de facções criminosas, de grupos armados. E aí, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, que é o quê? A banalização do que é o terrorismo, a banalização do que é crime e a banalização do que é atuação criminosa. Eles fazem isso justamente para deturpar o discurso e, para quem fala uma coisa como eu estou falando agora, parece que é só mais uma teoria da conspiração. Então, há sim uma atuação em rede, há sim uma atuação gravíssima que essa matéria aqui demonstra. De empresas que bancam, de políticos que bancam, tudo isso é fato. Não é só uma mera conjetura, uma imaginação, algo imaginário. A gente viu políticos, altos nomes da política e da esquerda brasileira, participando dessas campanhas contra Israel e pro Hamas. Então, há toda uma teia que envolve a política, que envolve empresas, que envolve esses grupos do crime como um todo. Inclusive, atuando dentro do Brasil. E é triste, né? É triste a gente ver que esse tipo de coisa acontece aqui ainda no Brasil. Está certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até o final. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho, a gente volta com o nosso último editorial do dia. Grande abraço. Obrigado.